Vamos falar a verdade. Chega neste verão, tudo que você quer é entrar num ambiente que está climatizado, com ar-condicionado geladinho, que nem está agora aqui na Climate, porque se tem uma coisa gostosa, é você poder desfrutar de um ambiente que está totalmente climatizado, higienizado e é claro, trazendo benefícios para você no verão. Só que isso pode se transformar também num problemão se você que tem aí um ar-condicionado na sua casa ou na sua empresa não fica atento à periodicidade da higienização do seu aparelho. Sabia que se você está deixando para depois, está adiando, você está correndo uma série de riscos. Você que não faz essa higienização corretamente pode ficar aí à mercê de fungos, bactérias que vão trazer dor de garganta, asma, rinite, alergias e muito mais. E você sabe disso. Então por que que você está adiando a limpeza do seu ar-condicionado, sendo que você tem uma empresa séria como a Climate à sua disposição para você realizar este procedimento agora, para ontem, é isso mesmo. Aproveite, liga aqui no telefone ou venha até a Climate para você agendar esse serviço e cuidar da sua saúde. Fala sério, quando foi a última vez que você fez a higienização do seu ar-condicionado? Pensa, coloca aí na data e fala, hum, é verdade, já passou do tempo. Então agende agora, faça seu orçamento e cuide não só desse seu ar gostoso, geladinho, mas também da sua saúde com a Climate.